Há um ano, as companhias aéreas brasileiras passaram a cobrar pela bagagem despachada nos aviões. Com essa medida, esperava-se que os preços da passagem diminuíssem. Mas isso não aconteceu, como mostra a repórter Luiz Santos. Em 2013, as companhias aéreas brasileiras reduziram o serviço de bordo. A proposta era, com isso, também reduzir o custo das passagens. Em 2016, mais uma medida para diminuir os custos foi tomada, cobrar dos passageiros o despacho das bagagens. O que os representantes da ANAC, os representantes das empresas alegavam, é que o consumidor que não despacha bagagem, pagava por aquele que despachava. E com isso, então, haveria nessa nova regra a redução. Naquele momento, nós já acreditávamos que se tratava de falácio, uma vez que nós temos, historicamente, a questão que envolvia os serviços de bordos. Quando vários consumidores retiraram, então, o serviço de bordo, também alegando que haveria a diminuição do preço da passagem e que assim não aconteceu. Apesar de os debates serem a respeito dos benefícios para o consumidor, os passageiros não sentiram impactos positivos no orçamento após as mudanças nos serviços. Muito pelo contrário. De acordo com dados da própria ANAC, no último ano, o preço médio das tarifas aumentou aproximadamente 6%. E a cobrança para despachar a bagagem, você acha que é um preço justo? Isso é muito relativo, né? Porque depende se a pessoa está levando muito, eu acho que é justo. Agora, se ela leva o mínimo, eu acho que não é justo. Porque tem que ver que a mala, antes da bagagem dentro da mala, ela também tem um peso, né? Eu não acho justo não, porque eu acho assim que todo passageiro deveria ter direito a uma bagagem, despachar uma bagagem. Mais que uma, pagar, tudo bem. Para não, assim, pessoas não aproveitarem muito, né? Mas uma, eu acho que a gente deveria ter direito. Está um pouquinho abusivo, não está? Só 23 kg, antigamente era mais, né? É que esse valor da bagagem despachada, ele iniciou com o preço, aumentou quase o dobro. Em alguns casos, o consumidor, ele, no valor adquirido antecipadamente, ele paga um valor na hora, é um outro valor maior, o que não tem nenhum respaldo legal para isso. Não se justifica cobrar um valor antecipado para um valor na hora, até porque o volume da bagagem não vai modificar. O espaço ocupado daquela bagagem no bagageiro também não vai acontecer. Com tantas restrições aos consumidores, por qual motivo as passagens aéreas de companhias brasileiras continuam aumentando o preço? Ou seja, o consumidor brasileiro, ele está refém de quatro empresas na aviação civil. Essas quatro empresas é que ditam as regras e as normas do mercado de transporte aéreo. E o consumidor fica refém de quatro empresas e de uma agência reguladora que não cumpre o seu papel constitucional. De acordo com a resolução que alterou as regras, a Agência Nacional de Aviação Civil deve fazer o balanço dos valores apenas cinco anos após o acordo ter sido firmado. Ainda assim, caso o consumidor se sinta lesado, a orientação é buscar os órgãos de defesa. Procô municipal, Procô estadual, também ao Ministério Público, relatar o que está acontecendo no momento da compra dessa passagem, das informações, às vezes divergentes e incoerentes no tocante ao despacho da passagem, ao despacho da bagagem, ao valor dessa bagagem, evitando que novos consumidores possam ser vítimas dessa má prestação de serviço por parte das empresas de transporte aéreo. Legenda Adriana Zanotto